Rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artub e no vídeo de hoje trago o novo deck 3.6 de corredor, galera, é com certeza o deck mais forte de corredor. Não tem outro deck mais forte de corredor do que esse meta aqui. Os ProPlay jogaram com esse deck, galera, nas últimas competições e ele tem realmente funcionado demais. O esqueletão gigante aí, ele funciona muito bem com o corredor, tem uma sinergia muito boa mesmo. A rainha entrou nesse deck de maneira perfeita e é um dos poucos decks com corredor terremoto que ainda continua funcionando. Galera, nesse vídeo eu vou focar totalmente aqui nas dicas e na gameplay pra vocês. Não teremos estatísticas do deck, é o deck bem novo, mas com conteúdo totalmente focado aqui nas dicas de como você vai usar esse deck. Vamos lá então, galera, primeiro jogo por aqui, vamos que vamos. Aqui, logo de cara, temos o corredor, só que, ó, diferente do padrão de usar corredor, você não vai sair já atacando o corredor de uma vez só não, tá? Você vai esperar sempre o momento perfeito pra você fazer esse tipo de jogada. Agora, eu vou colocar um corredor porque bandida normalmente não tem tornado, então eu tenho a chance aí de conseguir cauterar. Eu vou tá deixando essa bandida ali bater na minha torre e vou tá aqui somente ativando a torre. Belezinha, tranquilidade, a gente coloca isso aqui e já coloca isso aqui também. Vamos ver como é que ele vai defender tudo isso. A gente tem esqueleto, a gente tem guarda, a gente tem muita coisa, né? E ele tem ali uma bruxa mãe que vai me dar um pouquinho de prejuízo. Mas beleza, a peca ali deu conta daqueles guardinhas, tudo suave. E aqui, galera, eu vou ignorar. Ele gastou muito elixir com essa bruxa mãe ali em campo e a gente já vai dar um corredor. Reparem que eu não gastei o meu esqueleto gigante até agora. Eu vou colocar aqui o poder da minha rainha, a gente consegue matar as duas cartas dele, né? Vocês viram que ele gastou uma peca e já deu os porcos. Então, eu aproveitei muito disso agora, consegui defender muito tranquilo. Não vou fazer novamente mais nada em relação a esse mago, né? Vou esperar agora aí ações do nosso oponente, porque vai igualar o dano dos dois lados. Então, reparem, mano, eu já dei bastante dano naquela torre dele. E agora eu vou fazer o que vocês vão me ver fazendo muitas vezes, que é ciclar só terremoto quando você tá ganhando. Outra coisa, galera, eu tenho que tomar cuidado com essa bruxa mãe. Eu vou tá colocando a lápide um pouquinho mais recuada. E vamos ver o que ele vai fazer em relação a essa lápide aí. Se ele vai dar uma bruxa mãe rapidão. Exatamente, mano. A gente já coloca aqui um reesqueleto pra dar uma tancada, né? Já coloca isso aqui também, ó. Já puxa aqui com o tornado. Perfeito. Ele não vai ter lixir pra peca tão cedo, né? Na verdade, ele até teria se ele não gastasse muita coisa ali. Vamos colocar esses guardinhas aqui. Belezinha. Vamos dar um tronco lá. Eu não vou fazer... Ó, o que eu vou fazer, galera? Agora, a parte importante do jogo. Eu não vou dar mais corredor por enquanto, tá? Eu vou esperar o máximo pra gente poder dar um corredor. Vou colocar essa lápide novamente aqui. Agora eu vou ficar mais atento com essa bruxa mãe dele, ó. Tipo, agora assim, ó. A gente já coloca essa rainha ali, fazendo a boa. Vamos colocar os guardinhas aqui. Perfeito. A gente já dá um tronco aqui. Eu até poderia já dar um corredor agora, galera. Só que, novamente, eu não quero dar um corredor. Eu vou só ciclando o meu tornado. O meu tornado não. O meu terremoto. Vamos colocar esse esqueleto gigante aqui pra dar uma tancada. Já vamos puxar tudo isso aqui com o tornado. Exatamente. A gente coloca isso aqui. Beleza, galera. Bem fácil mesmo a partida. Eu posso dar um corredor mais pra fechar o jogo agora. Ele vai ter que dar uma peca. Aí a gente dá terremoto, dá tornado, dá todos os feitiços ali que já levam aquela torre. 68 de vida já é suficiente pro tornado levar a partida pra casa. E esse deck, mano, ele exige muito o raciocínio rápido de respostas rápidas pro que o seu oponente vai fazer. Quando eu percebi que o grande problema ali nessa partida era justamente a bruxa mãe, aí eu comecei a dar umas respostas mais rápidas em relação à bruxa mãe. Quando eu entendi que eu não precisava mais jogar corredor na partida, eu não joguei mais corredor. E aí exatamente isso foi fazendo com que eu tivesse o controle, o tempo fosse passando, que eu não tivesse mais perigo nem de perder a minha torre. GGzão, então vamos pro próximo jogo, hein? Segundo jogo por aqui, galera. Vamos que vamos. Mais uma partida. Pegamos aí o céu do clã Roca Royale. E vamos começar aqui já dando ali um tronco pra cima da torre dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele colocou ali uma pirotécnica. A gente vai estar colocando uma rainha aqui, ó. Só que se ele jogar mais qualquer outra coisa, a gente vai colocar... Beleza. A gente coloca isso aqui. Tá? Eu vou colocar esses guardinhas aqui. Certo? Tá? O corredor vai bater mais uma vez, só que ele gastou muito elixir. Então a gente coloca isso aqui. Já dá o poder da rainha. Perfeito. Beleza, beleza, beleza. Se a rainha já levasse a mini P.E.K.K.A. Já tá valendo muito, mano. Eu vou colocar esse tronco só pra conferir. Beleza, perfeito, mano. Ele gastou o espírito elétrico. Cara, o grande lance é justamente nos morcegos. É onde eu vou mais passar um perigo aqui. É os morcegos. Então, primeiro de tudo, eu preciso inicialmente já ativar minha torre. Só que o problema é que ele sempre vai atacar com os morcegos também pra eu não ativar a torre. Vamos ver se ele vai dar um terremoto. Por enquanto eu não jogo nada. Beleza, os esqueletinhos já são suficientes. Bom, aqui era o momento perfeito de eu fazer uma ativação. Porém, nosso oponente ali, ele não atacou com os morcegos. Então, eu tava justamente esperando isso acontecer. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a essa pirotécnica. Ele deixou aqui passar batido. Beleza, beleza, beleza. Gastou ali o tronco. A gente gasta os guardinhas aqui. Beleza. Ele vai ter um golem de gelo, imagino. Só que aí, ele vai ter gasto muito elixir, ó. Olha o problema. Ele vai ter morceguinho pro corredor, mas com isso o corredor bate pelo menos umas duas vezes, mano. Uma. Duas vezes e temos a ativação de torre. Isso é perfeito. Ele não tacou o elixir pra dar corredor junto com esse morcego. O que é bom pra gente. Então, reparem que é muito disso. Você ter a percepção do elixir do seu oponente é realmente muito importante aí quando você tá aqui com esse deck. Eu vou tá colocando um terremoto. Ele ainda não sabe do meu tornado. Então, a gente vai colocar isso aqui. Ótimo. Ele gastou demais. Então, vamos colocar o nosso gigante esqueleto mais uma vez na partida. Ele deve dar um golem de gelo com a mini peca ali avançada do outro lado. Ou ele nem vai fazer isso, né? Vamos ver. Não, não fez isso não. Então, vamos colocar essa rainha aqui. Vamos colocar... Beleza, a rainha é boa, boa, boa. A rainha vai ajudar demais ali com aquele corredor. O que é ótimo pros negócios. Perfeito. A gente vai puxar a mini peca aqui, ó. Pro gigante esqueleto. Olha que jogada maravilhosa. Muito bom tornado mesmo. Beleza. Olha quanto o corredor bateu só por causa dessa jogada, galera. Vamos colocar isso aqui. Já vamos colocar um poder de rainha lá. O corredor não pode bater. Perfeito. Novamente a gente faz a mesma jogada pro corredor passar. Mais uma corredor. GGzão. O terremoto já leva aquela torre. Vitória pra gente. Então vocês perceberam que dá até pra usar tornado com o corredor, galera. É um combo que não é tão normal de se fazer. Só que o cara tinha uma mini peca. Uma mini peca dá dois hits rápido no corredor e ele nem bate na torre. Você dá um tornadinho desse puxando pra cá, o corredor fica batendo, batendo. Ainda mais quando você tem um tanque. Então vocês viram a importância de atacar justamente quando você tem um rei esqueleto tancando pro corredor. Porque além do rei esqueleto, do gigante esqueleto, ele ter bastante vida pra tancar bem pro corredor. Quando ele morre, ele solta aquela bomba e o corredor pode estar no meio disso tudo e passar batidão. E é exatamente aí que é o segredo desse deck. Os combos que você vai estar fazendo com o corredor. Vamos lá então, galera. Terceiro jogo. Pegamos aí o King Ragnar. Belezinha, belezinha. Eu já falei pra vocês. Esse é um tipo de deck que você não vai começar já jogando um corredor logo de cara. Eu vou estar colocando esse gigante esqueleto aqui. Se eu ver que vai bater na torre, eu dou um tronco. Beleza. Eu vi que ia bater ali na torre. Ia ficar meio que no perigo. É melhor a gente já ir ciclando o tronco. Ainda mais que ele deu um morceguinho, então tá suave. Vamos ver se ele vai gastar mais alguma coisa muito cedo. Ou se não, eu já vou dar um corredor com isso aqui. E já vou dar uma rainha também. Beleza. Tranquilidade. Essa rainha ali, ela mata... Não matou, mano, aquela bruxa. Mas vai matar pelo menos a mini P.E.K.K.A., né? Pelo menos a mini P.E.K.K.A. Ela mata. E talvez ela fique até vivo pra contar a história, hein? Belezinha. Vamos colocar só os guardas ali direto na bruxa. Tá. O que que aconteceu aqui, galera? Nosso oponente provavelmente tá com deck de Spark, mano. Eu imagino que seja isso. Por quê? Porque ele tem a mini P.E.K.K.A. Ele tem o Zap. Ele tem Morcegos. Ele tem Príncipe das Trevas. Ele tem Bruxa. Cara, eu tô realmente pensando que pode ser um deck de Spark ou um Gigante, né? Beleza. A gente coloca isso aqui. Tá. Vamos colocar isso aqui, ó. Pros esqueletinhos ficarem vivos, ó. Boa, mano. Foi muito bom o Rodu ali. O problema agora é... Nossa, o Príncipe ainda correu. Ainda tá batendo na torre, mano. Eu tive muita... Olha isso. Ele tá batendo na torre ainda, cara. O que que é isso, gente? Mano, eu tive muito azar agora, cara. O que que aconteceu que ele não parou de bater na torre? Eu me compliquei muito com essa jogada, mano. Mas vamos lá. Vamos colocar um Terremoto aqui. O Gigante talvez passe ali. Beleza, 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 beleza. Vamos colocar um Tronquinho aqui. Um Tornado perfeito. Tá. Beleza, mano. A gente não perdeu essa torre, mas ainda assim é um problema, né? Porque nosso oponente, ele tem Zap, né? Então vamos forçar esse lado aqui agora. Já vamos dar um Corredor ali. Preciso fazer passar esse Corredor de qualquer jeito. Já vamos dar um Terremoto lá. Beleza. Esse Gigante vai passar. Se ele não passar, pelo menos o Corredor... Opa, opa, vai estourar ali. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos colocar o Poder agora. Já vamos colocar outro Corredor na frente dessa... Dessa Rainha. Já vamos dar um Tornadinho aqui. Como ele gastou os Morcegos, ele não vai ter agora um ataque tão forte com o Gigante dele. Beleza. A gente coloca isso aqui. Volta a Guardinha. Beleza. Ele gastou o Minipack, então a gente força o Corredor. Já vamos dar um Tornado. O problema realmente está sendo os Morcegos, mano. O Morcego está acabando comigo. Vamos colocar essa Rainha aqui. Ele já percebeu, né? Que esse Morcego está acabando comigo. Beleza. Eu tenho que guardar um Tornado ofensivo para tirar esse Morcego de campo, mano. Mas eu acho que é melhor cipar. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Talvez tenha sido a melhor jogada de um possível ataque que a gente pode fazer agora. Beleza. Vamos ver o que o nosso oponente vai fazer em relação a isso. Beleza. Vamos dar o Tornado finalmente. Vai, Corredor. Vai, Rainha. Vai, Rainha. Muito bom. Olha a Rainha batendo demais. Vai, Rainha. Mais uma vez, Rainha. Perfeito. Beleza. Só dá o Corredor agora. Dá a Tornada ali. Beleza. 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 Tornado. Tornado. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos lá, Tronco. Vamos lá, Tronco. Mais uma vez o Tronco. O Tronco. Muito bom, rapaziada. E viramos esse jogo de maneira impressionante. Foi o que eu falei para vocês, galera. Eu identifiquei por muito tempo qual era o grande problema aqui desse deck contra o meu. Só que no final eu consegui consertar as coisas aí. E aí quando eu tive um Gigante Esqueleto para realmente combar com ele, foi onde eu trouxe o maior perigo para o nosso oponente. E aí a gente virou esse jogo de forma impressionante, galera. GGzão. Vitória para a gente. Vocês viram que é realmente um deck fortíssimo no meta. Galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse deck aí. Que eu curti demais jogar com ele. É um deck que ele é muito rápido. Ele, ao mesmo tempo, ele é muito robusto. E tem ótimas defesas. Eu realmente gostei demais. Deixa aí nos comentários que eu estou sempre de olho no feedback de vocês. Que era o meu, moleque, esse canal não foi feito para pedir o seu like e nem a sua inscrição. Você só vai fazer isso se você realmente estiver curtindo aqui demais o nosso conteúdo. Beleza, clan? Muito obrigado a vocês. Ficou até aqui. E eu te espero no próximo vídeo com o Papai Cane. Tudo bom?